Mais uma vez, a comunidade do Minecraft surpreende e bola algo muito interessante, que seria muito bem-vindo aqui para o jogo, que é relacionado aos quadros ou as novas pinturas. Bom, como sabemos, após anos sem receber novos quadros para o jogo, o Minecraft adicionou recentemente ao todo 20 novas pinturas, o que acaba sendo ótimo, porque essa parte artística do Minecraft merece atenção. Inclusive, é até importante ressaltar um ponto bem interessante, que atualmente temos cerca de 50 pinturas, isso é bem legal porque temos mais opções de decoração, e galera, isso aqui é bem interessante, e aproveitar esse momento que os quadros e as pinturas estão recebendo essa atenção, poderíamos ter um recurso bem legal que eu vi e vou mostrar para vocês agora. Ah pessoal, mas antes, eu quero agradecer aqui aos membros do canal, quero agradecer aqui ao Baikua Montegado, a Giovanna Araújo e também ao Dragon, muito obrigado por apoiarem o canal Revordex. E agora vamos prosseguir. E bom pessoal, olha só, eu estou aqui no Twitter e eu quero mostrar para vocês essa publicação de algo muito simples, mas que ao mesmo tempo seria muito bem-vindo para o jogo. Olha só o que temos aqui, é uma publicação onde temos um vídeo com várias pinturas que estão aparecendo aqui nos, digamos que, detalhes ou nas miniaturas dos quadros. Isso é muito top, essa publicação foi feita por esse perfil, tá legal? Temos aqui uma descrição e olha só o que está acontecendo. Basicamente no Minecraft, nós temos um modelo de quadro, que é esse aqui, tá? Só que esse quadro serve para basicamente tudo do jogo, você não sabe qual é a pintura que virá, é como se fosse algo aleatório. E o que temos aqui é uma ideia bem legal onde cada desenho poderia aparecer, tá legal? Para você não tentar, digamos que, fazer tudo de forma aleatória. E o que mais me agradou é porque mesmo quadros grandes, que são exemplos desse aqui, tá legal, ficaram encaixados no tamanho pequeno. Cara, isso é muito top, uma ideia que na minha opinião facilitaria demais, o lado dos jogadores no modo criativo. Porque vez ou outra você quer um quadro específico, mas quando você tenta tudo de forma aleatória, você perde muito tempo. E ter essas miniaturas, você, digamos que, conseguiria visualizar melhor cada, digamos que, tipo de quadro e você pegaria aquele específico. Inclusive, aqui na sequência da publicação, tem uma imagem, tá legal, aqui não é mais um vídeo. E dá para conferir muito bem que cada desenho de pintura, dá para você perceber realmente aqui, olha só, os detalhes. Então, se você quer, por exemplo, esse quadro aqui, você já pegaria diretamente ele, não precisaria ser algo aleatório. Enfim, é um recurso simples, mas que aproveitando esse momento que os quadros estão sendo atualizados, que estamos tendo em adição de novos quadros, isso, na minha opinião, seria muito top. E olha só, voltei aqui para o jogo, porque eu quero até aproveitar para mostrar uma diferença que existe entre a Java e a Bedrock. Olha que interessante, vou mudar o ângulo aqui, tá legal, e vou pegar, deixa eu conferir aqui, vou pegar a pintura. Olha só o que acontece, se eu digitar a pintura, vai aparecer apenas essa pintura, que é algo aleatório. Então, se eu quiser algum quadro específico, galera, eu tenho que ficar tentando aqui na sorte. E isso é uma pena, tá, porque às vezes você perde muito tempo tentando conferir apenas uma pintura que você quer, que acaba sendo algo bem simples, mas como é, digamos que, de forma aleatória, você realmente perde muito tempo. Isso aqui, galera, já poderia ser muito facilmente, digamos que, ajustado, se tivéssemos, digamos que, aqueles desenhos, que aparecessem aqui dentro do quadro, mas na versão Java tem até algo que facilita um pouco mais, só que não é assim, mas deixa eu mostrar lá. Bom, agora eu tô aqui na versão Jab Edition, e realmente aqui tem algo um pouco diferente, que já é um pouquinho melhor em relação ao Bedrock. Olha só, vou mudar o ângulo, vou digitar aqui, aqui não é pintura, aqui no caso é quadro. Aí aqui na Java tem uma vantagem, tem um quadro aleatório, só que tem, digamos, cada quadro específico. Então, se você souber o nome de cada quadro, aí fica muito fácil, tá? Por exemplo, se você quiser, deixa eu ver aqui, esse quadro que é novo, que é o Blackyard. Vou pegar, você pode simplesmente saber o nome do quadro e já coloca ele aqui, tá legal? Que no caso é esse. Tem a variante aleatória da Bedrock, só que tem uns quadros específicos. Inclusive, isso aqui acaba facilitando demais, porque você já consegue os quadros, aparece o tamanho de cada quadro, tá legal? E o nome de cada quadro, isso acaba sendo bem legal mesmo. Olha só, tem aquela caveira, que é um clássico aqui no jogo. Enfim, o fato de aparecer os nomes aqui, já facilita muito. Porém, facilitaria ainda mais se aquela ideia que a gente conferiu fosse aplicada aqui. E se dentro de cada desenho aqui desse quadro, aparecesse a representação, a arte em si, seria muito melhor. Ah, pessoal, mas é importante deixar claro que essa mudança seria algo para o modo criativo, porque em uma sobrevivência, não daria certo. Por esse motivo, quando você vai construir um quadro, o que acaba acontecendo? A receita padrão é essa, do quadro aleatório. Ou seja, se o Minecraft fosse aplicar aquele desenho para todos os quadros, teríamos que ter pelo menos 50 tipos de crafts diferentes. Dessa forma, digamos que esse recurso só daria certo se fosse no modo criativo, onde você conseguiria acessar aqui todos os quadros dessa forma, aí você conseguiria ver, tá legal, nesse menu criativo, cada desenho. Mas no modo sobrevivência, como sabemos, não há como acessar aquela, digamos que, aba no modo criativo. Ou seja, esse recurso aqui seria específico para o modo, digamos que, criativo, e não para o modo survival. Mas ainda assim, seria ótimo, porque eu mesmo, quando gravo vários vídeos, tenho que entrar no modo criativo para que preparar, tá legal, digamos que, alguns locais de demonstração, e isso aqui ajudaria demais. Inclusive, tem muitas pessoas que também jogam no modo criativo, então seria uma ótima ideia, como já falei para vocês, principalmente nesse momento em que o Minecraft está dando atenção aos quadros do jogo. E essa é uma ideia que eu achei bastante simples, mas ao mesmo tempo bastante funcional. E agora escreve aqui nos passos comentários o que é que você achou dessa ideia, beleza? E aí também, pessoal, esse que foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!